Oi amorangos morangas, tudo bem com vocês? Aqui é a Raíssa, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês super legal aqui galera, vai ser um vídeo de Roblox E hoje eu tô aqui com a Bibi, vou falar pra ela dar oi, dar oi Bibi, vou falar pra ela dar oi pessoal E galera, hoje eu tô aqui nesse mapa de dois pra ver se a gente consegue já chegar ao final Pessoal, eu já joguei esse mapa, tá bom? Pra quem falar que eu já joguei, o nome desse mapa aí tá na descrição Então se vocês quiserem jogar, tá na descrição o nome, tá bom? Então bora começar E ela disse, oi, então bora começar, aqui tem barra de chocolate branca e preto Qual que é o seu chocolate preferido? Branco ou preto? O meu é branco porque eu acho chocolate branco muito, muito, muito gostoso Mas preto também é muito bom, mas preferidinho é branco, tá bom? Então bora passar aqui Isso aqui, gente, parece chiclete, deixa eu ver É, eu acho que é chiclete sim, pessoal, então vamos passar aqui Né? E gente, esse mapa aqui não fica com animação Aqui, gente, tem balinhas, olha, tem balinhas Vocês gostam de bala? Opa, a Bibi caiu, gente Desculpa, Bibi Gente, se inscreva no canal da Bibi, o nome do canal da Bibi, gente É Bibi Coala, ela é uma fofa, gente Ai meu Deus, ela é muito fofinha Ai meu Deus do céu Quem morreu aqui, né? E ela tem o mesmo rostinho que eu, galera Mas ela não tá, onde ela tá? Ela tá no server? Ela saiu, pessoal Tudo bem, gente, tudo bem Ó, ela saiu, ela tava aqui no mapa Mas ela saiu, infelizmente Então, beleza Vamos passar aqui desses cookies Já passei ali daqueles negócios Bora passar desses cookies Galera, deixa aquele seu like Meu Deus Deixa aquele seu like pra ajudar Divulga o canal E, pessoal Divulga o canal pra gente chegar a 1.600 inscritos, pessoal Então, divulga aí o canal pra seus amigos, familiares Pede pra todo mundo se inscrever aqui no canal Aqui eu sei a combinação, tá bom? Então, eu já sei a combinação daqui Eu vou seguir a garota, mas eu já sei a combinação, tá? Então, bora lá Eu tô no checkpoint, gente 8 E, se eu não me engano, esse mapa, gente Vai até 29 fases Que a 29 é a... Qual que você ganha? Que você fica ali Honor Que é, tipo, você... Eu não sei se é Honor, gente É Wins É, você fica como Wins Que é ganhadores Eu não sei, gente Tudo bem, tudo bem Bora passar aqui Ai, eu morri também Garota me empurrou, ok? Então, tudo bem, pessoal E também, olha esses barulhinhos, galera E eu também não sei se vou colocar música nesse vídeo Porque tá vendo... Tá vendo os negócios, né? Coisas do YouTube Falando de direitos autorais E essas coisas, pessoal Mas eu entendo, né, pessoal? Fazer o quê? Então, bora passar aqui Ai, aqui é um fundo falso Tá bom, gente Então, bora passar aqui Opa! Querida Tudo bom? Então, bora passar aqui Pra passar Happy... Happy about you Ai, cara Não consigo passar, gente É muito complicado Ai, será que eu vou conseguir passar? Gente, isso daqui é muito complicado Ai, galera Não sei Ai, eu fico caindo, gente Então, pera, pera, pera Ah, passei Passei, pessoal Aqui eu tô nessa bolachinha Parece muito boa Não, não é boa, não, gente Não é boa, não Então, olha Esse daqui eu paro aqui por cima E parece muito boa aquela bolacha, gente Olha Esse daqui é bolachas? É bolachas? Eu acho que é bolachas, né, gente? Então, bora passar aqui É... Aqui são bolos Vocês gostam de bolo, pessoal? Assim Eu gosto de bolo, mas não é Não sou, tipo, muito fã, gente Bolo de chocolate eu sou muito, muito, muito fã Mas, tipo, bolo de cenoura Bolo de banana Bolo de essas coisas Eu não sou muito fã, não, gente Então, bora passar aqui Tá Um pouco fácil Ah, beleza, gente Então, ok Aqui, esses negócios aqui Que parece bem complicado, gente Né? Parece bem complicadinho Aí, gente Não morri Opa Ah, check Faz esse primeiro, gente Que bom, né? Aqui a gente tá no check point, gente 14 ou 15 Eu não sei, gente Mas Deixa eu morrer aqui Só pra ver onde eu tô, galera Porque eu tenho que pegar check point, né? Então Espero que tenha pegado check point É, pega check point, gente Só queria ver ali mesmo Se eu tinha pegado check point Porque Pra mim não mudou nada ali em cima Mas tudo bem Aqui é a torta de maçã Gente Eu nunca comi torta de maçã Eu nem sei Se eu comi torta Não sabia Mentira, gente Claro que eu já comi torta Mas não de maçã, né, gente Também naquele estilo Tipo de história Assim, né? Braque de neve Se você quiser É, gente Aqui tem um gummy bear Eu nunca comi gummy bear Eu acho Mas eu só conheço Aquela música Eu sou gummy bear Ok, né, gente Aqui são bolichas 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 Marilhas Vermelhas Azuis Ah Opa, tchei Aqui são chocolates Deixa eu ver É o do meio Ok É o do meio Deixa eu ver Não, não é do meio, não Esse aqui Não, é esse aqui Esse aqui, gente Tem que ter cuidado Pra não se confundir Aqui é esse aqui de novo Ok Eu acho que é esse aqui, gente Não É esse aqui, pessoal Ok Então passamos já Estamos no checkpoint 19 Aqui é Ai, eu já morri, gente Mas parece balões Ou pirulitos Pirulitos Gente, eu já vi pirulitos Rosinha Mas roxinha assim nunca Sabe? Esses roxinhas assim nunca Mas rosinha assim Eu já vi Assim, sabe? Roxinha assim Eu nunca vi, não Então bora continuar passando aqui, pessoal É Aqui Parece o que? É Eu não sei o que é isso É Acho que é Leite com chocolate Porque tem escrito milk Milk chocolate E Se eu não me engano Milk é leite, né, gente Se eu não me engano Mas se eu tiver Enganado a pensar Me corrijam aqui embaixo Nos comentários, tá bom? Então bora lá Então Vamos continuar passando aqui Aqui, gente Ai, eu morri Eu sou muito ruim no parkour, gente Mas ok, né Então vamos continuar passando Ai, eu tô com Tô com costura nas costas, gente Ai, eu odeio quando me dá costura nas costas Cai Opa, gente Opa, 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 né Morri já duas vezes aqui Porque eu não sou muito boa, não Tá, eu tô no checkpoint, gente 21 Pra quem quer saber, tá bom? E vocês também É só olhar ali pra cima Da minha barrinha ali Tá escrito meu nick Conto 13 E Checkpoint, ó Checkpoint 22 Bora passar Os aqui são muito difíceis, galera Ô, Jesus Ai, gente E galera Eu gosto muito de trazer parkour pra vocês Porque eu descobri os novos mapas, né E galera Não é todos os parkour que eu vejo nos canais assim Tipo da Julia, não É alguns eu acho Vindo nos hobbies, tá bom? Pra ver Então aqui tem Bengala doce Não sei se é bengala doce, pessoal Me digam aqui embaixo nos comentários Aqui parece chiclete É... Quando você abre o chiclete Parece... Sei lá, gente Eu não sei Olha minha sombra lá, galera Eu caí Só pra ver minha sombra, né Gente Ô, Deus Tá, gente Tá bom É... Nossa, mano Meu olho começou a crescer Só pra... Só... Só... Só pra melhorar nós aqui, né Então bora continuar aparecendo Porque eu já morri Bom de vez Né, meninas Então bora continuar Não olha pra sombra, gente Porque o que me mata É minha sombra Então Não vou olhar pra sombra Não tô olhando Vocês podem olhar Aqui tem uma escadinha Ai, começou a coçar meu rosto Tá bom, né, gente Tá bom Começa a coçar o rosto Tá aí a gente tem que coçar E aí a gente coisar Aqui tem sorvete Tem... Sorvete Isso daqui É sorvete Ai, cara É sorvete na taça E tem sorvete na casquinha Eu acho Meu Deus Galera Eu vou criar Eu vou fazer um restaurante no Blox Tá bom Um restaurante no Bloxberg Sei que eu tô agitando dinheiro Porque geralmente agora Eu tô com muita preguiça De trabalhar, gente Tô com muita preguiça Gente, eu tô com um mil, sabe Porque eu tô com muita preguiça De trabalhar esses... Esses dias aí no Bloxberg, gente Eu sou muito preguiçosa, né Eu sei Então bora continuar passando aqui Ai, gente Eu morri Eu não cliquei no botão de pular Ai, gente Eu tô muito burra, meu Por que eu sou burra na minha vida? Tá, ok Mas eu já tô vendo uma faixa ali, gente Eu já tô vendo Ai, cara Morri de novo Eu vou ser muito trouxa Eu joguei com a minha amiga Ana E era assim, gente Aqui é a parte mais chata Que é a parte mais longa Mas é o... E galera Só pra ler Vamos colocar tudo isso É um desafio Então bora lá Vamos colocar isso Ah, fica aqui Aqui, gente Eu não sei o que que é isso Gente, eu tive que pedir Pra baixar a TV Então eu já coloquei outro Vou colocar essa Ficou, tá bom Vamos colocar isso aqui Não foi? Foi Vamos colocar isso aqui Ai, foi, gente Que medo Tá, vamos colocar tudo, galera Essa coroa de rei Aqui Vamos colocar esse negócio Que é esse aqui De chifre Vamos colocar este Este daqui E... E...